A gente passa a estudar agora o agravo de instrumento no âmbito do processo civil. O agravo de instrumento é o recurso cabível, em primeira instância, contra uma decisão interlocutória agravável. Desde já, é preciso observar que cabe apenas contra determinadas espécies de decisões interlocutórias. O CPC de 2015, em contraposição ao CPC anterior, restringiu as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Fala-se por isso que apenas algumas decisões interlocutórias são agraváveis. As demais decisões, ou seja, decisões interlocutórias não agraváveis, devem ser impugnadas oportunamente em preliminar de apelação. Você pode estar se perguntando, mas o que é uma decisão interlocutória? Quando a gente estuda os atos processuais, a gente verifica que são atos processuais do juiz os despachos, as sentenças e as decisões interlocutórias. Nesse cenário, as decisões interlocutórias são aquelas que possuem conteúdo decisório, mas que, diferente da sentença, não encerram a fase cognitiva ou ainda o processo de execução. O agravo de instrumento, portanto, é o recurso cabível, em primeiro grau de jurisdição, contra decisões interlocutórias específicas previstas ali em lei. E quais são as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento? O legislador, no CPC de 2015, ele criou um rol taxativo de hipótese em que cabe o agravo de instrumento. Está lá no artigo 1015 do CPC. Em outras palavras, o legislador tenta delimitar em quais hipóteses caberia o agravo de instrumento. Sobre o tema, o artigo 1015 do CPC dispõe o seguinte. Eu vou ler esse dispositivo e em seguida a gente explica. Artigo 1015. Exibição ou posse de documento ou coisa Exclusão de litos consórcio Rejeição do pedido de limitação no litos consórcio Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução O parágrafo único esclarece que também cabe o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias Proferidas na fase de liquidação, no cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário Então, se é uma decisão proferida na fase de liquidação, na fase de cumprimento de sentença, no processo de execução ou no processo de inventário Se é uma decisão interlocutória nesse cenário, vai caber agravo de instrumento Os demais temas, não enquadrados no artigo 1015, precisam ser impugnados em preliminar de apelação Eu lembro, por oportuno, que as decisões interlocutórias não agraváveis não são cobertas pela preclusão É o que dispõe o artigo 1009, parágrafo 1º do CPC Por isso, a parte prejudicada pode impugnar em preliminar de apelação Porque justamente essas decisões não agraváveis não são cobertas pela preclusão Não ocorre a preclusão Então, pode impugnar em sede de preliminar de apelação Então, você observa que, na prática, o legislador tentou restringir bastante as possibilidades, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento Entretanto, na prática, inúmeras situações não podiam aguardar o momento definido pelo legislador para impugnação É o caso, por exemplo, da decisão interlocutória que reconhece a incompetência do juízo remetendo os autos a juízo diverso Essa hipótese não está lá no artigo 1015 do CPC Contudo, configura uma situação urgente decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação E o que isso significa? Significa que, se você deixar esse tema para ser julgado em preliminar de apelação Isso vai ser inútil Por quê? Você vai ter que anular todos os atos praticados dentro do processo E remeter o processo de volta ao juízo competente Nestas hipóteses, tem o STJ se posicionado pela possibilidade de interposição do agravo de instrumento É o que dispõe o tema repetitivo 988 Ele disse o seguinte O rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada Por isso, admite a interposição de agravo de instrumento Quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação Portanto, em relação ao agravo de instrumento, o STJ adota a tese da taxatividade mitigada É mitigada, pois é possível flexibilizar a regra da taxatividade Na hipótese de ser verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação Observe que não basta ser uma questão urgente A urgência deve existir aqui porque inútil seria levar a questão em preliminar de apelação E onde que vai ser interposto o agravo de instrumento? O agravo de instrumento é interposto diretamente no tribunal Por isso, inclusive, é preciso comunicar o juízo a cor da interposição Nesse caso, a gente tem o seguinte Se os autos forem eletrônicos, não é necessário comunicar o juízo a cor Se os autos, contudo, forem físicos, é preciso comunicar o juízo a cor em três dias Sob pena de inadmissibilidade do recurso É um dever do recorrente essa comunicação nos autos físicos Então, não existe esse dever nos autos eletrônicos Contudo, é interessante observar que, muito embora não seja dever da parte avisar o juízo a cor na hipótese dos autos eletrônicos É bastante recomendável que seja feita a comunicação Isso porque o agravo de instrumento autoriza o juízo de retratação Que a gente chama de efeito regressivo do recurso Inclusive, a gente já estudou isso na aula sobre efeitos dos recursos O juízo de retratação é a oportunidade atribuída ao magistrado de rever parcial ou totalmente sua decisão O juízo, nesse caso, pode alterar o conteúdo, seja por razões de mérito ou seja por razões de legalidade Nessa hipótese, caso o juízo reforme a decisão Poderá o agravo de instrumento perder o objeto É o que disciplina o artigo 1018, parágrafo 1 E quais são os efeitos do agravo de instrumento? O agravo de instrumento será, como regra, recebido apenas no efeito devolutivo Porém, pode ser requerido efeito suspensivo ao relator É o que disciplina o artigo 1019, inciso 1 do CPC Esse artigo diz o seguinte O caput recebido o agravo de instrumento do tribunal e distribuído imediatamente Se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos 3 e 4 O relator, no prazo de 5 dias 1. Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela Total ou parcialmente a pretensão recursal comunicando ao juiz sua decisão Então está aqui que o relator pode atribuir o efeito suspensivo a requerimento da parte É importante não confundir essa hipótese com o denominado efeito ativo Previsto também no artigo 1019, inciso 1 Só que está na parte final O efeito ativo nada mais é do que a concessão da tutela antecipada no âmbito recursal Conforme esclarece o dispositivo citado Poderá o relator também deferir em antecipação de tutela Total ou parcialmente a pretensão recursal Comunicando ao juiz sua decisão Está aqui o efeito ativo que não se confunde com o efeito suspensivo E o que pode fazer o relator quando o recurso chega até ele? O agravo de instrumento Eu já esclareci que o agravo de instrumento vai ser interposto diretamente no tribunal E nesse particular será analisado em um primeiro momento pelo relator O relator tem a incumbência de dirigir e ordenar o processo no tribunal Inclusive em relação à produção de prova Bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes Isso é o que disciplina o artigo 932, inciso 1 do CPC Ao analisar o recurso O relator poderá não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado Ou ainda o recurso que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão Além disso, o relator pode negar aprovimento ao recurso desde já Se o recurso for contrário à súmula do STF ou STJ ou do próprio tribunal Se o recurso for contrário à acórdão proferido pelo STF ou STJ Em julgamento de recursos repetitivos Ou ainda, se há entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva Ou de assunção de competência E se a decisão impugnada é que é contrária a uma súmula do STF ou STJ Ou um acórdão proferido pelo STF ou STJ no âmbito de julgamento de recurso repetitivo E se é a decisão impugnada que é contrária e não o recurso Nesse caso, o relator pode dar provimento ao recurso Mas ele precisa facultar à parte contrária a possibilidade de apresentar contra-razões Para finalizar, eu vou repisar que o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso Quando solicitado, conforme o artigo 1019, inciso 1 E conforme esse mesmo dispositivo, o relator pode atribuir efeito ativo Que é a concessão de tutela antecipada na fase recursal Quando solicitado Então, nós chamamos de perif spinos para atribuir efeito sigla Quando solicitado, as hem de ser�iando, o relator pode atribuir e atribuir e atribuir e atribuir a centrada na fase certa E atribuir 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 fama